Tudo bem, irmão? Deus te abençoe. Olha só, a Bíblia diz que o bom pastor deixou 99 ovelhas no aprisco e foi procurar por uma que havia se perdido. Eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui para você. Primeiro, aprisco. Aprisco não significa lugar de abandono. Aprisco significa lugar seguro. O bom pastor não deixou 99 ovelhas à toa por causa de uma que havia se perdido. Não, ele deixou 99 em segurança e foi em busca da que tinha se desviado. Encontrando a ovelha, ele a trouxe de volta para casa e com alegria ele comemorou com os amigos. Ele comemorou com toda a vizinhança. Vale a pena, sim, você ir e buscar as ovelhas que se perderam. Mas se as ovelhas que estão sobre o seu cuidado estiverem em um aprisco ou se elas tiverem um aprisco para que fiquem seguras enquanto você sai para buscar a que se perdeu. Um dia desses eu encontrei um rapaz na rua. Eu estava passeando com a minha esposa e ele me disse mas, irmão Lázaro, você aqui passeando? Eu disse a ele, é, eu estou construindo o meu aprisco. Existem pessoas que criticam a gente se a gente sai para os parques com os nossos filhos, se a gente sai para se divertir com a família. Eu entendo que isso é você fortalecer o seu aprisco. É necessário que a gente também cuide dos nossos. Que a gente cuide das pessoas que fazem parte da nossa igreja, da nossa congregação. Está certo, meu irmão? Então, cuida do teu aprisco. A ovelha que se perdeu precisa de socorro, sim. Mas você não pode dar o socorro à ovelha que se perdeu sem primeiro dar o socorro às ovelhas que estão ao seu cuidado. Está certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.